Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco do programa Checkmate, hoje com a professora do Departamento de História, Leilane Assunção. Temos uma pergunta de uma aluna aqui, Leilane. Oi, Leilane. Eu sempre estudei em escola no interior e nunca houve debate, discussão sobre gênero na escola. Qual a importância que haja essa discussão, principalmente em escola do interior e em escola religiosa? Existe alguma perspectiva a longo prazo positiva? As perspectivas são péssimas por causa da questão da retirada do conceito de gênero de todos os planos de educação Brasil afora, tanto estaduais quanto municipais. Agora, a necessidade é urgente. A gente está num país que mata mais mulheres do que a Etiópia. do que a Arábia Saudita, que são países que têm maioria islâmica. E basta a gente lembrar que países islâmicos têm restrições enormes à circulação e à igualdade dos gêneros. Então, a gente está num país que, em tese, respeita a igualdade de gênero. E mesmo assim, a gente tem números maiores de morte de mulheres do que países que não respeitam a igualdade de gênero. Então, veja como o problema é grave. E eu estou falando aí só da morte de mulheres. Só da morte de mulheres. Então, a cidade de Mossoró, a gente tem esses números, a cidade de Mossoró, aqui no estado do Rio Grande do Norte, mata mais mulheres do que a capital da Etiópia. Só que a Etiópia está em guerra civil. Então, veja como é alarmante esse número. E quando a gente entra, então, na discussão LGBT, aí essa coisa fica ainda muito mais grave. Então, nós somos os campeões de assassinatos de LGBTs no mundo, mesmo sem ter nenhuma legislação que criminalize os LGBTs. Mais de 70 países do mundo tem legislação que criminaliza os LGBTs. Mesmo assim, nós matamos mais LGBTs do que esses países. Então, isso mostra a tremenda necessidade de educação para a diversidade de gênero nas nossas escolas. E quando, finalmente, essa demanda histórica, urgentíssima, gravíssima, começou de maneira incipiente a ser contemplada pelo governo federal, a bancada conservadora fez um barulho tremendo, distorceu a maneira como o debate vinha sendo travado na sociedade. Como exemplo, eu citaria o debate e o chamado, o pejorativamente chamado Kit Gay, 2011, que diziam que a gente queria que as crianças travassem contato com vídeos e textos de educação sexual. Quando, na verdade, a gente queria que os professores travassem contato com esse material. Os professores travando contato com esse material se habilitariam para debater com as crianças as dúvidas que as crianças trouxessem. Veja bem, não se tratava de transformar isso em conteúdo obrigatório na sala de aula, mas se tratava de habilitar os professores a debater questões que as crianças levam para a sala de aula. Então, quando eu fui professora no GDE, no Gênero e Diversidade na Escola, sabe qual é a realidade? O meu núcleo era Macau, a gente ia para Macau. A realidade era, os professores, eles pedem socorro. Professora, o que é que a gente faz? Os alunos chegam, muitos deles, a realidade está posta, qual é a realidade? A realidade é que os LGBTs estão aí, eles são uma parcela muito grande da população que não pode ser silenciada. Eles existem, né? Então, eles chegam, eles são uma parcela da população, eles estão na escola, os professores não têm os mecanismos conceituais, teóricos, metodológicos, porque não foram habilitados para isso na sua formação, geralmente muito conservadora. Alguns deles reconhecem isso, têm o desejo de fazer uma transformação, mas não têm os mecanismos teóricos para tal. Então, eles choram de desespero diante de nós. E a gente se sente, assim, realmente com uma missão mesmo, de ajudar aquelas pessoas a resolver esse problema. É algo sério. Os pais, muitas vezes, não querem resolver o problema, querem culpabilizar a escola, como naquele vídeo maravilhoso que o Porta dos Fundos está veiculando agora, né? É ensino, que eu acho que demonstra justamente isso. Como a boa parte da sociedade desaprendeu a sua função educativa básica, né? Base lá de educação, coloca essa função somente na escola e, ao mesmo tempo, não quer permitir que a escola exerça integralmente, plenamente, essa função. Pegando um gancho nesse assunto, vamos ver mais um vídeo produzido por alunos aqui do departamento e voltar a discutir a importância da educação a respeito da identidade de gênero. É um tema delicado, mas cada vez mais debatido. Homofobia é o termo utilizado para designar o preconceito e a aversão aos homossexuais. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, a homofobia não é considerada crime. Todavia, também consta no documento, que é o objetivo fundamental da República, o de promover o bem-estar de todos, sem preconceitos. O Brasil é considerado o país com o maior número de casos de crimes homofóbicos no mundo. E o Rio Grande do Norte é o terceiro estado mais inseguro para os homossexuais. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo no ano de 2014 aponta que sete em cada dez homossexuais brasileiros já sofreram algum tipo de agressão física ou verbal. Leilani, entrando aí na discussão que a gente estava tratando há pouco, o próprio senso comum e os próprios meios de comunicação de massa acabam veiculando apenas o termo homofobia, como se ele contemplasse todo tipo de discriminação, intolerância contra o público LGBT. Você poderia explicar melhor para a gente essa diferenciação de nomenclaturas? Sim. No debate do movimento social LGBT, nós temos uma sopa de letrinhas bem ampla, L, lésbica, G, gay, B, bissexual, e T, travestis, transexuais, transgêneros em geral. Então, hoje em dia, a gente prefere a expressão LGBTfobia como uma maneira de contemplar um grupo maior de pessoas, de modo que parece que a expressão homofobia contempla mais a população de homossexuais masculinos do que o restante da população. Esse número, ele é assustador, né? Sete em cada dez LGBTs brasileiros já sofreram algum tipo de agressão física ou verbal. Eu, inclusive, estou nesse grupo, já sofri tanto a física quanto a verbal, inclusive dentro da UFRN, as duas, né? Já fui agredida aqui dentro da universidade, tanto fisicamente quanto verbalmente. E poderia fazer mais de dez relatos. Temos uma pergunta de um aluno agora? Professora, ainda nesse assunto escola-universidade, o que motivou a escolha da docência como profissão? A escolha da docência é mais visceral. É aquele tipo de coisa que a gente tem até dificuldade de explicar porque parece que é aquelas coisas assim, meio de vocação, paixão pessoal. É difícil definir exatamente porque é uma coisa que eu pensava desde muito cedo. Eu lembro que eu não sabia exatamente se eu queria ir para a história. Eu pensei em educação física porque eu fui atleta, né? Na minha adolescência, eu joguei voleibol, eu fiz teatro, eu fiz dança, eu tinha um pé no esporte de uma maneira muito forte. Então, eu pensava muito nisso. Eu já queria docência, né? Mas talvez não estivesse nas humanas, estivesse mais nos esportes. Teria tido outra trajetória. Hoje, sou muito feliz de estar nas humanas, nem me vejo sem esse tipo de trajetória. Mas hoje, particularmente, no lugar que eu ocupo, eu entendo que o papel da educação na transformação, né? Dos corações e mentes, das ideologias, do lugar social, da cidadania, é decisivo, né? Eu sou uma pensadora que, do ponto de vista da minha postura como educadora, eu sou profundamente freiriana, acredito na educação como libertação no processo de transformação das pessoas em cidadãs conscientes do seu lugar no mundo. Então, é muito nessa perspectiva que eu aposto na educação, né? Como algo de emancipação, como algo de transformação do mundo mesmo. Bem utópico nesse sentido. Mais uma pergunta? Oi, Leilani. Ainda nesse contexto LGBT, a gente vê que o fato das pessoas LGBT crescerem num ambiente de tanta discriminação, de tanta intolerância, muitas vezes faz algumas pessoas considerarem, lançarem essa máxima, de que as pessoas LGBT, elas próprias se discriminam. O que é, de certa forma, desonesto, porque culpabiliza as pessoas LGBT pela própria discriminação que sofrem. Mas, sobre o fato da população LGBT acabar reproduzindo, de certa forma, algumas dessas construções, como as construções heteronormativas ou as construções realmente homofóbicas, transfóbicas e outros tipos de intolerância. O que você acha que a gente pode fazer, né? A comunidade LGBT pode fazer a respeito disso, para que nós possamos nos unir cada vez mais e poder realmente extinguir esse tipo de comportamento da própria classe? O problema da comunidade LGBT é justamente esse. Ela não é classe, né? Como ela perpassa todas as classes, nós temos LGBTs nas classes mais altas e nas classes menos abastadas, não há consciência de classe alguma. Porque, se houvesse, nós teríamos uma bancada. E, se nós tivéssemos uma bancada, nós já teríamos algum tipo de encaminhamento sobre a nossa legislação, né? E o nosso lugar social no debate seria outro nesse momento. Porque é absolutamente absurdo que a quantidade de LGBTs na sociedade brasileira não se reflita no parlamento. É absolutamente desproporcional. Então, quando a gente olha para a sociedade brasileira, aí a gente vê a quantidade de LGBTs nessa sociedade, isso não se reflete em representatividade parlamentar. Jean Wyllys é muito pouco, não representa proporcionalmente, representa bem em termos da qualificação do parlamentar, em termos das pautas que ele apresenta. Mas, se o parlamento tem a função, em termos de proporcionalidade, representar a sociedade, está muito claro que a população LGBT proporcionalmente não está representada ali. E isso mostra o quê? Absoluta falta de consciência de classe. Então, se é impossível uma consciência de classe, a gente tem que buscar uma consciência de grupo, de alguma maneira. O que é que perpassa esse grupo? É justamente que, independentemente da classe, ela está sujeita à violência, à violência de gênero. Porque o debate de gênero, justamente, ele transcende o debate de classe. Então, os LGBTs, eles foram criados pelos héteros. Todo LGBT foi criado por hétero, originalmente falando. Então, não é de surpreender que, eventualmente, algum LGBT reproduza preconceito heteronormativo, reproduza algum tipo de prática de heteronormatividade. Porque eles cresceram para isso. Então, o curioso é que ele, justamente, consiga romper. Romper é a novidade. Romper, não, entende, não é... A gente, na verdade, às vezes, quer que todo mundo faça essa ruptura, mas fazer essa ruptura é difícil. Porque não foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados apenas para reproduzir sempre a mesma coisa. O machismo, o patriarcalismo, o classismo. A gente foi criado para isso. Então, infelizmente, os LGBTs não são diferentes de nenhum outro grupo nesse sentido. Simone de Beauvoir também já falou disso. Que os opressores não seriam tão poderosos se não contassem sempre, de alguma maneira, com alto grau de aquiescência dos oprimidos. Pegando esse gancho das bancadas, da falta de representatividade no Congresso, voltado para a questão do LGBT, vamos ver aqui um depoimento, um voto, né, no processo de impeachment que ocorreu na Câmara, e a gente vai discutir sobre isso. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu o trabalho nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo. Pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo exército de Caxias. Pela nossa Força Amada. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro. Bom, Leilani, qual a leitura política que você faz de um depoimento como esse de um congressista na Câmara Federal? É o fracasso do sistema político, é o fracasso do sistema político, é o fracasso da nossa memória histórica. Porque quando um congressista usa a tribuna da Casa do Povo, da Rés Pública, para exaltar a tortura, para exaltar a morte, para exaltar a ditadura, um regime totalitário, a gente retrocedeu 250 anos. A gente voltou para antes da Revolução Francesa. A gente foi muito mais para trás da história. Então, realmente, aquela máxima que diz, o Brasil é um país sem memória. Eu cresci ouvindo isso. E isso foi uma das minhas motivações a subir uma cadeira de professora de história. Eu queria desconstruir, claro, da minha perspectiva, micro, né? Eu sou uma professora de história, né? Mas, pelo menos, a minha micro-realidade desconstruir a noção de que o Brasil é um país sem história, um país sem memória. Mas, na macro-realidade, o que a gente vê é isso. Nós somos sem memória. Faz só 30 anos que a gente saiu da ditadura e tem pessoa que acha que foi maravilhoso, que foi lindo, que precisa voltar, que isso é bonito, né? Então, é assustador, é avassalador a gente ouvir isso. Para quem é ativista de direitos humanos, engasga, revolta, indigna. Temos perguntas? Gostaria de fazer mais um recorte relativo a isso, né? Realmente, a essa questão da representatividade. Relativo à forma como as pessoas e também os próprios representantes acabam reprimindo o trabalho que é feito pelo Jean Wyllys, que ele representa em tão pouca quantidade de pessoas, apenas uma pessoa lá na casa e acaba, ainda assim, sendo tão criticado e esse lugar dele acaba querendo ser tomado dessa forma também. Gostaria de saber como você vê isso. Eu acho que o Jean Wyllys é muito corajoso, né? Porque suportar o nível de pressão que ele suporta, né? A reação dele, inclusive, nesse episódio que a gente está acompanhando, do cuspe, que não cuspiu, eu acho que foi muito pouco, né? É como o movimento social cantou a musiquinha. Ei, Bolsonaro, pode crer, eu também cuspo em você. Eu não sei se eu teria agido diferente, porque realmente manter-se frio, sereno, diante de todo um contexto, realmente é de vomitar. Bolsonaro merece que se vomite em cima dele, né? Porque ele desdenha de todos os direitos humanos. Então, imagina só, em 1789, na Revolução Francesa, as pessoas estavam dizendo não à tortura. Então, esse tipo de luta, esse tipo de proposição, não era mais nem para estar sendo colocado em pauta. Essas questões eram para ter sido já vencidas pela história. É isso que assusta. Entende? A gente chegar no século XXI e ainda ter que estar lutando pelas lutas do século XVIII, pelas lutas do século XIX. Eu vi uma fala de uma senhora de 85 anos que viveu a ditadura do Estado Novo, viveu a ditadura militar e ela dizendo não aguento mais. Eu vou ver outra ditadura? Eu vou morrer sem ver as lutas serem resolvidas? Fui dar uma outra entrevista semana passada e perguntaram qual era o meu maior sonho. Dizem que o meu maior sonho é não chegar até os 70 anos tendo que lutar as mesmas lutas. Eu chegar aos 70 anos e estar aqui falando os direitos LGBTs, os direitos... Não, pelo amor de Deus, gente, as coisas têm que avançar. Eu quero daqui a 70 anos estar falando só dos direitos das plantas, né? Dos direitos das plantas, dos direitos dos animais, não mais de direitos humanos. Os direitos humanos, quando eu tiver 70 anos, se eu puder chegar nessa idade, que eu acho uma idade linda, se eu chegar nessa idade, aos 70 anos eu não quero mais discutir direitos humanos, porque eu quero que nesse momento os direitos humanos sejam garantidos, eles sejam invioláveis. Eu quero estar discutindo outros direitos. Ok. Encerramos mais um bloco do programa Cheque Mate e voltamos após um rápido intervalo.